Você me fala Espero na janela todo dia O teu sorriso quer ver Você chegar Vem me abraçar de hoje esperando Quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo Vem que o dia já vai começar Vem meu amor Vem me buscar Vem meu amor Vem me buscar Já falo das certezas dessa vida E tudo pode parecer Se é Mas tudo que te digo não é nada A noite pode nos dizer Muito mais Vem me abraçar de hoje esperando Quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo Vem que o dia já vai começar Vem me buscar Vem meu amor Vem me buscar Quero ver vocês, vai Vem meu amor Vem meu amor Vem me buscar Tá lindo mais uma vez, vai Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem meu amor Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar